Olá, eu sou o professor Lucas Espíndola, aqui da ISAGES, professor de Matemática 2, e hoje a gente vai fazer uma pequena aula sobre taxa marginal de substituição, uma aplicação de derivação implícita, coisa que nós aprendemos no curso de Matemática, mas que faz parte da teoria de microeconomia. Bem, vamos falar um pouquinho sobre curva de indiferença do consumidor. Bom, considere um problema de dois bens, os quais a gente vai denotar por bem 1 e bem 2. Um consumidor, um típico problema do consumidor, ele estabelece seu nível de preferência através da função utilidade, a qual é expressa em termos das quantidades x1 do bem 1 e x2 do bem 2. Bom, a gente vai chamar de plano de bens, um sistema de coordenada, então a gente vai usar um plano cartesiano comum, um plano em que no eixo das abscissas nós vamos colocar x1, que são as quantidades do bem 1, e no eixo das ordenadas, x2, a quantidade do bem 2. Cada par ordenado x1, x2, nós vamos chamar de cesta. Então nós temos uma cesta de bens. Isso é um típico problema de dois bens. Imagina dois bens quaisquer. Bom, um pode ser manteiga e margarina, o outro pode ser tomate e batata. Considera essa situação, em que você tem dois bens e o consumidor se depara em escolha de dois bens. Ok? Bom, aqui nós vamos falar de uma função utilidade clássica, que é a função utilidade Cobb-Douglas. Bom, o que é essa função utilidade? Ela é muito usada para expressar a utilidade do consumidor e ela é expressa da forma abaixo. Então U, a letra U nós usamos de U de utilidade, U de x1, x2, ou seja, a utilidade dessa cesta de bens, ela vai ser um A vezes x1 elevado a esse Azinho, vezes x2 elevado a 1 menos A. Sendo o A um número positivo e o A um número aí entre 0 e 1. Tá certo? Ok? Então nós podemos ver aí que ela vai expressar a utilidade de uma cesta de bens. A utilidade cardinal. Então quanto maior for o número, maior é a utilidade daquela cesta de bens para o consumidor. E quanto menor, menor é a utilidade da cesta de bens para o consumidor. É como se você fosse, é uma maneira de medir o quão preferível uma cesta é, o retorno que ela traz de grau de satisfação para o consumidor. Bem, a curva de indiferença, o que vai ser essa curva de indiferença? Ela expressa no plano de bens todas as cestas para as quais o consumidor é indiferente, pois atingem o mesmo nível de utilidade. Certo? Então eu costumo dizer que a curva de indiferença é a curva do tanto faz. Para mim, tanto faz uma quantidade maior de um bem e menor de outro ou maior de um e menor de outro. É a linha em que você está indiferente entre as quantidades dos bens. Tá certo? A rigor, se a gente pensar a rigor na teoria matemática, na teoria econômica, as curvas de indiferença são curvas de nível da função utilidade. Por quê? Porque eu estou tratando exatamente daquelas cestas que trazem o mesmo nível de satisfação para esse consumidor. Bom, vamos considerar então uma típica função Cobb-Douglas. Tá certo? Bom, o que vai ser a curva de indiferença no caso da Cobb-Douglas? Nós podemos ver aí que a utilidade da cesta é uma constante K. Ou seja, U de x1, x2 é igual a K. Bom, mas o que é U de x1, x2? Eu escrevi U de x1, x2 é A vezes x1 elevado a A, vezes x2 elevado a 1 menos A. Portanto, eu tenho que a expressão A vezes x1 elevado a A, vezes x2 elevado a 1 menos A, é igual a esse K. É igual a essa constante. Bom, se eu passar o A dividindo para o outro lado, eu tenho que x1 elevado a A vezes x2 elevado a 1 menos A, é um valor C. Esse C é uma constante positiva, é o K sobre A. Tá certo? Então, essa vai ser a típica expressão de uma curva de indiferença no caso da utilidade Cobb-Douglas. x1 elevado a A vezes x2 elevado a 1 menos A é igual a C. É importante você observar que a soma dos expoentes, A e 1 menos A, dá 1. Ou seja, é como se eu estivesse falando, essa soma vai ser o total desse perfil de consumo. Ok? Aqui nós ilustramos uma curva de indiferença. Bom, a curva de indiferença, por várias razões mais claras de estudo microeconômico, ela vai ter esse comportamento. Nós podemos ver o eixo das abscissas, o eixo x1, o eixo das ordenadas, representando as quantidades do bem 2. E essa linha vermelha mostra todas as cestas em que o consumidor é indiferente. Ele tanto faz. Ele tem o mesmo retorno de utilidade, o mesmo grau de satisfação, a função de utilidade possui o mesmo valor em qualquer ponto dessa curva vermelha. Bom, vamos falar de taxa marginal de substituição. Ela expressa em determinada cesta o quanto o consumidor está disposto a trocar uma quantidade marginal do bem 2 por uma quantidade marginal do bem 1. Então, quanto que ele está disposto na margem, assim, no mínimo, em efetuar essa troca? Ou vice-versa, tá certo? Ou então uma troca do bem 1 para o bem 2. É uma taxa de substituição, tá certo? Bom, ela é o quê? Ela é dada pela inclinação da curva de indiferença exatamente sobre essa cesta. Bom, falou inclinação, inclinação veio derivada na hora, tá? Ou seja, uma forma de calcular é derivando implicitamente a curva de indiferença na cesta em questão. Então, a nossa estratégia vai ser o quê? Já que é inclinação, bom, inclinação, falou em inclinação, a gente pensa exatamente na reta tangente. Inclinação da reta tangente à curva em um ponto. Falou de inclinação da reta tangente à curva em um ponto, falamos de derivada. Vamos ver como calcular. Aqui nós temos uma ilustração da taxa marginal de substituição. Ou seja, eu tenho a curva vermelha, que é a curva de indiferença do consumidor. E aqui, essa reta preta representa a reta tangente ao gráfico no ponto. Nota, a curva de indiferença é suave. Se ela é suave, tudo indica que ela pode ser derivada em todos os pontos. Porém, ela está expressa em duas variáveis. Daí vem a técnica da derivação implícita. Ok? Bom, vamos citar um exemplo, vamos tentar calcular. Considere um problema de dois bens, onde a função utilidade é dada por u de x1, x2 é igual a x1 elevado a 0,4, vezes x2 elevado a 0,6. Tá certo? Nota, veja bem, a soma dos expoentes dá 1. É a condição que a gente tinha posto lá no início, quando definimos a Cobb-Doulas. Calcule a taxa marginal de substituição do bem-2 pelo bem-1. O que é isso? Vamos ver? Como que eu faço, como que eu considero? Bom, eu tenho uma curva que depende de duas variáveis. Eu vou considerar uma variável em função da outra. Eu vou considerar o x2 como o x2 do x1. Técnica típica de derivação implícita. E vou tentar calcular a derivada x2' de x1. Vamos estabelecer um método para se calcular isso. Que trata de derivação implícita, utilizando as derivadas parciais. Seja a curva de indiferença dada por u de x1, x2 igual a c. Uma constante. Então, nós estamos exatamente sobre uma curva de nível da função utilidade. Então, considerando o x2 como função de x1, nós temos o que? Que u de x1, x2 de x1 é igual a c. Colocamos aqui o x2 como função de x1. Bom, agora eu vou derivar ambos os lados com relação a x1. Utilizando a regra da cadeia para funções de duas variáveis. Bom, vamos lá. Então, eu vou derivar com relação a x1. d dx1 de u de x1, x2 de x1 é igual a d de x1 derivada de c com relação a x1. Perfeito. Agora, pela regra da cadeia, funções de duas variáveis, eu quero derivar com relação a x1. Nós temos que a derivada parcial de u com relação a x1, mais a derivada parcial de u com relação a x2, vezes x2' de x1, isso é igual a zero, porque zero derivada de qualquer constante dá zero. Ok? Finalmente, nós obtemos aí que x2' de x1, se eu passar o del del x1 para o outro lado fica negativo, e passo o del del x2 dividindo, eu tenho que x2' de x1 é igual a menos del u del x1 sobre del u del x2. Isso que nós acabamos de fazer é a ideia geral do teorema da função, da derivação implícita para a função. Está certo? É justamente x2' de x1 é menos del del x1 sobre del del x2. Ela está definida nos pontos onde a derivada parcial de u com relação a x2 não se anula. Calculando a derivada da minha função utilidade, eu tenho que a derivada parcial de u com relação a x1 é 0,4 vezes x1 elevado a menos 0,6 vezes x2 elevado a 0,6. Nota que eu usei a regra do tombo. Estou derivando com relação a x1. desce o 0,4 e tira 1. Ok? Também usando a regra do tombo, eu derivo parcialmente a utilidade com relação a x2. Eu obtenho que isso é 0,6 vezes x1 elevado a 0,4 vezes x2 elevado a menos 0,4. Assim, x2' de x1 é igual a menos 0,4 vezes x1 elevado a menos 0,6 vezes x2 elevado a 0,6, dividido por 0,6 vezes x1 elevado a 0,4 vezes x2 elevado a menos 0,4. Bom, ótimo. Aí, ajustando os expoentes, fazendo aquela jogada, tem expoente negativo. um passa para baixo, o outro para cima. E somando, nós temos que x2' de x1 é igual a menos 0,4 vezes x2, dividido por 0,6 vezes x1. Enfim, a TMS, a taxa marginal de substituição, é, portanto, menos 0,4x2 sobre 0,6x1. Observa o seguinte, que 0,4 é o expoente do x1 e 0,6 é o expoente do x2. Se você fizer como desafio, sem considerar números, considerando o coeficiente A qualquer, você vai ver que a taxa marginal de substituição, em geral, na função Scobie-Douglas, é sempre menos o expoente do x1 vezes x2, vezes o expoente de x2, vezes x1. Outra coisa interessante, a taxa marginal de substituição é negativa. Claro, ela envolve o aumento de uma quantidade e o decréscimo de outra. Existe uma relação negativa entre os bens. Isso justifica esse sinal. Mais interessante ainda, a taxa marginal aqui é menos o quociente da utilidade marginal dos bens. Mas isso é um conceito para um outro estudo. Então, essa foi interessante, uma aplicação de derivação implícita em estudo de teoria microeconômica. Até a próxima aula.